O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, acaba de anunciar que vai pedir aposentadoria, vai sair do Supremo. Como será o comando do Supremo Tribunal Federal com Ricardo Lewandowski, na comparação com o que tem sido com Joaquim Barbosa, na sua opinião? A condição técnica, não vejo muita diferença. São os ministros, o funcionamento do Supremo tem a sua praxe, tem a sua rotina, e disso aí eu acho que a tendência é não alterar. O que vai mudar, o que eu vejo, é o comportamento pessoal de cada um. O ministro Joaquim Barbosa é mais retraído, mais, enfim, ensimesmado, e o ministro Lewandowski é uma pessoa mais expansiva, uma pessoa que se relaciona de maneira mais fluida. Então eu acho que essa será a diferença de um e de outro.